Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar não ver Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Tchau.